E cara, sobre trache inox, você aderiu tem quanto tempo? Muitos anos já? Cara, não muitos, uns 4, 5 anos pra cá. Ah, bem recente então. Eu acho que às vezes que eles tem muito brilho. É, tu acha que tem diferença? Dependendo, na guitarra com single coil me incomoda um pouco. Né? Porque junta o brilho do single mais o brilho do inox, e aí a guitarra fica muito estalada. Né? E aí, óbvio que você acaba compensando isso aí na equalização do teu amp, ou fechando um pouco o tone da guitarra. Mas com o rambuque eu acho que fica bem bacana. E ela dura muito mais, né? Mas tirando a durabilidade, né? Que acho que todo mundo concorda que dura muito mais. Em relação a sua tocabilidade, você vê alguma diferença? Cara, eu... Às vezes eu acho que fica mais leve o vibrato, né? Parece que desliza melhor em cima do... A corda desliza melhor em cima do aço, né? Do inox. E eu sinto diferença no brilho. Ela timbra diferente. Mas não a ponto de te incomodar, porque você vai lá e consegue compensar isso. Exatamente. Exatamente. Mas se eu ponho uma guitarra antiga e ligo as duas no mesmo amp, eu percebo claramente a diferença. Pra quem não gosta de muito brilho, talvez não seja indicado. Tá, mudando radicalmente de assunto, cara. Você, na sua adolescência, início da fase adulta, eu sei que você estudou muito, né, cara? Acho que era uma coisa até que a gente via mais na nossa época, assim, de era normal você conversar com um colega e, pô, fiquei oito horas tocando, seis horas. Não era uma coisa assim, nossa, tem um cara, né? Hoje em dia a gente fala uns negócios desses que as pessoas acham que é metafórico. Que estudava muitas... Nossa, você não estudava oito horas, né? Não, é literalmente... Não, às vezes a gente estudava dez, doze. Mas também tinha dias que eu não estudava nada. Eu não tinha compromisso com ninguém. Ninguém me pagava pra estudar, né? Ou seja, eu estudava se eu tava afim, né? Mas a gente gostava, né? Porque a gente se divertia, né? Você não se diverte tocando. Claro. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Você estuda o que hoje? Qual é a sua frequência? Não tem frequência? Pega na guitarra pra qual o propósito? Cara, eu precisaria reestudar, rever tudo que eu toco. Se eu não estudo hoje, é por falta de tempo. Ou, às vezes, por falta de vontade mesmo. Sem falta de entusiasmo, né? Mas eu adoro. Eu continuo adorando tocar guitarra. Mas eu não tenho todo o tempo do mundo pra tocar. Então, quando eu tenho, cara, eu dedico mais ou pra composição, né? Pra criar novas músicas ou pra improvisar, né? Eu, se você me deixar, eu fico 8 horas tocando, improvisando e fico descobrindo as coisas. É muito louco. Depois que eu termino, eu não lembro nada que eu toquei. E durante essas 8 horas, eu vou encontrando coisas que eu falo, nossa, agora sim, velho. Agora eu descobri, mas amanhã eu não lembro mais do que eu fiz. Porque improvisar tem isso, né, velho? Você começa a falar, 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 e encontra mil motivos. O que é pra mim improvisar é você encontrar motivos interessantes, né? Quando você começa a tocar e não encontra nenhum motivo, cara, é que nem falar. Se você não tem motivo pra falar, fica quieto, né? Tocar é a mesma coisa. Tocar sem motivo, e música tem muito disso, né? No improviso, mesmo na composição, tem que ter motivo rítmico e melódico. Quando você não encontra os motivos, e tem dia, cara, você começa a tocar os motivos, um vindo, um atrás do outro, um melhor que o outro. Mas, velho, depois de 4, 3, 4 horas, você não lembra mais nenhum que você fez. Mas é engraçado, cara, você conhece aquela baixinha chamada Esperança, Spound? Sim, sim, sim. E eu lembro que ela um dia tava dando uma aula lá, na faculdade que eu estudei, não era nem pra mim, era pra um rapaz. E ela pediu pra você, improvisa pra mim, toca aí. O cara começou a tocar e ela, para aí, repete o que você fez, né? E ele falou assim, ela falou assim, o que que acontece, cara, você não tá se ouvindo, você tá tocando um monte de coisa, e eu pedi pra você repetir, e você não sabe nem o que que você fez, nem você tá se ouvindo. Por que que alguém vai querer te ouvir? E ela começou a falar sobre desenvolvimento de motivos. Cara, pensa numa ideia pequena, repete a ideia, desenvolve a ideia, pensa numa composição. Isso aí, cara, é a base pra você improvisar em qualquer tipo de estilo, cara. E você criar qualquer interesse pra quem tá escutando, né? Inclusive pra você. Porque quando é desinteressante pra você, imagine é pro cara da plateia, velho. E o problema é que esses motivos, eles vêm, cara, assim como eles vêm, eles vão. Porque o motivo, normalmente, ele tá apoiado numa forma rítmica muito sutil. E pra perder essa forma rítmica, pra você esquecer, ela é um segundo. Você consegue lembrar naquele fragmento disso. Então, você faz o motivo, você consegue repetir ele, porque ele tá bem fresco na sua cabeça. Mas às vezes você não consegue lembrar daquele motivo amanhã. E aí dá um certo desgosto, assim. Falei, pô, você teve tantas ideias boas ontem, cara. Hoje não tá me vendo nada no dedo, na cabeça, né? Mas você teve alguma fase que você tava muito desanimado, cara, com o teu som, com as tuas coisas? Não, cara, uma fase, essa fase fica meio constante. Não, eu digo assim, uma fase... Uma fase meio constante, eu tô sempre desanimado, tô sempre querendo algo novo. E as coisas novas não aparecem da forma como a gente gostaria que aparecessem, né? Não, eu queria que você falasse mais disso, cara. Mas eu tenho fases muito loucas, né? Pra mim funciona muito fase. Tem fase, cara, que eu tô extremamente criativo, eu escrevo o disco inteiro. E tem fase que realmente não sai nada, entendeu? Tudo que eu faço eu acho uma grande porcaria. Aí eu começo a tocar, já me enche o saco, desligo a guitarra, vou fazer outra coisa. Porque, velho, eu tenho um senso crítico muito chato. Eu tenho um cara chato com alguma coisa comigo mesmo, sou eu. Pra eu me convencer que tá bom, velho, né? Eu tenho até pena de mim mesmo, de tão chato quanto que eu sou. Eu tô explorando isso, cara, porque a galera... Eu gosto... É legal pra galera saber que você não é um cara que tá curtindo o tempo inteiro, é só glamour, é só felicidade. Não, imagina. O Eduardo Adanui passa por isso, tá vendo? Imagina, velho. Imagina, encontrar uma ideia nova, genial, cara. É uma dádiva, é um milagre quase. É um milagre. Sempre que aparece, eu acho que é um milagre. Eu falei, cara, que ideia. Como é que essa ideia veio cair na minha cabeça e no meu dedo, velho? Puta, obrigado, Deus. Obrigado, isso é um milagre. E como que você tá hoje, nos últimos 30 dias? Você tá em qual fase? Eu tô numa fase... Eu terminei de fazer o álbum do Sinistra, então tava há um tempo atrás nessa fase. Muito, muito, muito em cima disso. E eu gostei muito do resultado das músicas. Mostrei uma ou duas pro Sérgio ali. Pra vibe do Sinistra, eu acho que eu acertei a mão. E tô numa vibe agora de produzir a minha filha. E aí é um outro universo. Daí eu já abro... Porque eu tenho a cabeça... Adoro música pop também. Boa música pop, né? Police, Tears for Fears e... Sei lá, Beatles, eu acho música pop, né? É pop, né? Não deixa de ser, né? Então, é... E eu tô nessa fase de fazer. Eu já tô com cinco músicas com a minha filha. Ela já cantou duas. E eu tô curtindo muito fazer isso aí. Né? Ou seja, praticamente não tem solos e guitarra. É só arranjo, 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 arranjo. Ideia, ideia. Mas, naturalmente, eu tô fazendo a minha maneira, né? Não é a música pop normal que as pessoas escutam por aí. Não tá com os mesmos chimbres atualizados assim? É o pop de quem fumou muito malbouro e tomou muito Jack Daniels aí durante a vida. E o que vocês vão fazer com esse projeto? Cara, não temos pretensão, né? Tá curtindo, tá? Estamos curtindo. Ela começou a faculdade agora, tô fazendo psicologia. Ela gosta de cantar e nós vamos fazer sem pressa e botar na mão de alguém depois pra mixar, pra dar sugestões e eventualmente começar a lançar, levantar um canal de YouTube e ver no que dá, né? No momento a gente não pode esperar nada e nem exigir nada de nenhum grande produtor. Então, eu acho que o melhor caminho é sempre esse, né? Vai pro sua conta e risco. Levanta o seu canal aí, põe a música. Porque funciona um pouco, porque hoje é complicado, né? Hoje os caras metem o funil ali. Se você não botar dinheiro, eles não entregam pra ninguém. Então, você é obrigado a botar o dinheiro, né? Se você quer que alguém veja, né? Sim.